na vinha noventa e um nove Mesa dos Notáveis Assuntos importantes e atuais A visão dos especialistas e a participação do ouvinte por telefone e internet Mesa dos Notáveis Apresentação, Paulo Francisco Um, dois, olha o último, três Boa tarde ouvinte, um grande abraço Estamos chegando para o Mesa dos Notáveis O nosso encontro sempre na hora do almoço aqui pela Rádio Vinha Boa tarde, tudo bem, não é? Está tudo bem contigo? Está aí no carro? Ou você que está em casa nos acompanha pelo iPhone, pelo smartphone em qualquer parte do Brasil ou do mundo a sua audiência é muito importante para todos nós O programa Mesa dos Notáveis está no ar há quase quatro anos discutindo assuntos relevantes importantes para a nossa sociedade com a participação dos ouvintes com a participação dos internautas você pode se comunicar através do e-mail Programa Mesa dos Notáveis arroba gmail ponto com ou ligando no trinta e nove vinte quarenta e cinco oitenta e três Mesa dos Notáveis com produção de Honória Dits mesa de áudio de Edinaldo Maurício e a apresentação Paulo Francisco Honória, tudo bem com você? Tudo bem, Paulo O nosso tema de hoje é importante, não é? Estresse versus qualidade de vida É, porque as duas coisas parecem que não combinam muito, né? E é um grande desafio para a gente falar sobre esse assunto quando eu estava pensando na produção e quem convidar na produção aqui do editorial eu já ficava pensando será que eu estou estressado ou não estou estressada? Mas aí não fiquei tão triste, Paulo porque assim, tão triste comigo mesmo porque segundo a Organização Mundial de Saúde noventa por cento da população sofre em algum momento ou tem problema do estresse e nós vamos poder discutir aqui com os nossos convidados se é uma doença, se é uma síndrome se é o mal desse século então eu acho que é um assunto muito relevante e contempla todas as pessoas de todas as faixas etárias Sem dúvida, talvez o mal do século, né? Eu nunca vi tanta gente estressada como nos últimos tempos mas antes de apresentar os nossos notáveis que vão discutir conosco o assunto vamos ao editorial do programa que é sempre no começo do programa posiciona melhor os nossos ouvintes em relação ao tema vamos a ele problemas financeiros congestionamento no trânsito crise familiar desemprego concursos excesso de atribuições esses são alguns dos fatores que podem levar uma pessoa a sofrer de uma síndrome que já é considerada como o grande mal do século o estresse de acordo com um levantamento realizado pela organização mundial de saúde o estresse atinge cerca de noventa por cento da população mundial e aponta o Brasil como segundo país com o maior índice de estresse em todo o mundo perdendo apenas para o Japão ainda segundo a pesquisa o estresse está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças como câncer depressão diabetes hipertensão taquicardia e outros distúrbios do organismo como insônia alergias e até obesidade o estresse é uma reação do organismo com componentes psicológicos físicos mentais e hormonais que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou situação de importância é importante ressaltar que de alguma maneira todas as pessoas vivem algum tipo de situação que pode provocar o estresse mesmo que momentaneamente do outro lado está a busca incessante da população pela qualidade de vida que é o oposto do estresse da sociedade moderna geralmente saúde e qualidade de vida são dois temas muito relacionados uma vez que a saúde contribui significa apenas saúde física e mental mas sim que essas pessoas estejam bem consigo mesmo e com a vida com as pessoas que o cercam enfim ter qualidade de vida é estar em equilíbrio qualidade de vida é diferente de padrão de vida e muitas pessoas confundem os termos padrão de vida é uma medida que quantifica a qualidade e quantidade de bens e serviços disponíveis é possível viver sem o estresse como viver de forma equilibrada e com qualidade continue continue conosco aqui no mesa dos notáveis na vinha noventa e um nove para o debate acerca do estresse e da qualidade de vida mesa dos notáveis no ar doutor Edmar como vai que alegria recebê-lo novamente no programa boa tarde é um prazer estarmos aí discutindo esses assuntos pertinentes ao momento que a gente é um prazer estar aqui para contribuir de alguma forma para a informação das pessoas doutora Rosane Santos psicóloga tudo bom doutor tudo ótimo prazer seja bem vinda boa tarde aos nossos ouvintes reafirmo que o doutor Edmar disse até mesmo quando a Honória me convidou eu disse que bom um assunto tão relevante e extremamente presente na nossa realidade hoje e cada vez mais eu reafirmo a importância das pessoas conhecerem saberem mais sobre esses assuntos para de alguma forma aprender a lidar melhor com todos esses sintomas com todos esses sentimentos relacionados ao estresse minha querida Honória Dits produtora do programa jornalista e que me ajuda também a ancorar e a entrevistar os nossos notáveis eu fico aqui querendo traduzir para o ouvinte se nós pudéssemos colocar numa televisão uma imagem do corpo humano no momento do estresse o que será que nós veríamos posso fazer essa pergunta para o doutor Odimar do Nascimento Oliveira se nós pudéssemos colocar numa TV tela grande o corpo de um ser humano vivo debaixo debaixo de um estresse o que é que nós veríamos na TV em termos de imagem hoje nós não temos ainda como revelar essa situação mas principalmente no estado emocional no estado psicológico na no seu comportamento na sua agitação na sua maneira de se comportar isso aí realmente iria dar muita alteração porque as alterações que ocorrem realmente na questão do estresse é principalmente o acúmulo de radicais livres que são substâncias que vão contribuir para posteriormente a pessoa ter outros problemas em relação a esse estresse que ele está vivendo quanto maior o estresse maior o acúmulo de radicais livres que ainda não podem ser revelados com os recursos disponíveis hoje tá então eu acho que o senhor pode explicar de uma forma assim bastante didática para os ouvintes nem todos sabem e aí o rádio tem essa essa missão de traduzir coisas técnicas na melhor simplicidade possível para que todos tenham acesso a informação a função desses radicais livres no corpo é exatamente qual? Bom são funções negativas né eles advêm do estresse da vida agitada que a pessoa tem é o que são radicais livres primeiramente são substâncias que se acumulam principalmente na parede dos vasos e que vão dificultar a circulação e consequentemente acarretar algum tipo de alteração que pode ser transformada em doença muito bem é a função deles é a função dos radicais livres por isso as pessoas tem que procurar resolver as suas questões os seus problemas porque a cada dia a qualidade de vida vai diminuindo em função desse estresse então nesse sentido o senhor está dizendo aí o estresse não é uma enfermidade não é uma doença mas ele gera outras doenças ele é isso exatamente isso ele gera o aumento dos radicais livres que provocam outras doenças que vão provocar como você mesmo não leu aí obesidade câncer diabetes e tantas outras alterações alterações cardíacas significativas tudo em função do estresse tendo como elemento base esses radicais livres muito bem isso é demorado doutor é assim a pessoa tem que passar por por muito estresse para chegar a adoecer tem tem não é uma coisa assim de acontecer momentaneamente que a pessoa estresse já vem a consequência imediata mas com o passar do tempo o estresse vai ser apenas o gatilho que vai desencadear essas alterações doutora Rosane que está levantando o dedinho aqui é muito bom né quando alguém quer falar assim é porque tem coisa boa para compartilhar doutora Rosane pois não é Paulo assim quando você fez essa pergunta sobre se tem alguma forma de verificar no corpo qual é a influência que o estresse tem né há mais ou menos um mês atrás foi matéria de um grande de um grande programa da televisão falando sobre exatamente qualidade de vida formas alternativas para lidar com estresse e principalmente focando mais a questão de ansiedade e eles já mostraram isso de uma forma diferente dessa proposta que seria o corpo todo da forma que o doutor Odimar explicou mas falando exatamente duas questões hoje muito relevantes para o tratamento de estresse e ansiedade que é uma pesquisa da USP falando sobre qualidade de vida e formas alternativas então meditação atividade física alimentação tudo isso que a gente ainda vai falar aqui sobre formas alternativas para lidar com estresse e eles usaram o exame de ressonância magnética para mostrar o cérebro de uma pessoa ansiosa estressada como é o comportamento da atividade cerebral dessa pessoa e outras que foram submetidas dentro da pesquisa a essas atividades alternativas tipo alimentação atividade física meditação entre outras e é muito diferente o tipo de exame de uma e da outra comprovando exatamente esse impacto negativo que tem sobre a atividade neurológica mesmo sobre a atividade neuronal das pessoas que são submetidas o tempo todo e vivem sobre o impacto de estresse e ansiedade isso é uma forma muito concreta e muito clara de ver isso acontecendo semelhantemente essa sua proposta de mostrar no corpo todo e outro detalhe que eu tenho vivido no meu consultório eu uso um aparelho que se chama cardiofeedback e ele demonstra exatamente isso através da aferição da frequência cardíaca das pessoas então nós temos um aparelho lá e essa aferição é feita e com isso a gente percebe exatamente que quando você está sobre o impacto de questões negativas estresse e todos esses componentes que nós falamos aqui a sua frequência cerebral a sua frequência cardíaca ela também é alterada gerando todas essas doenças que o doutor Odimar falou então já existem caminhos para que as pessoas vejam isso de uma forma muito eficaz de uma forma muito clara do impacto negativo que isso tem sobre o corpo bom eu não sei então como é que nós vamos fazer nos dias de hoje porque a vida está se tornando cada vez mais traumática estressante cada vez mais difícil agora há pouco antes de vocês chegarem aqui estávamos vendo aqui um um vídeo no youtube Honória de um assalto quer dizer antigamente se falava assalto hoje os assaltos são filmados parece que isso está tão perto de nós essa vida traumática está muito próxima do cidadão nós seremos pela frente quase que com certeza um povo mais doente doutor é tudo mostra que se não houver uma tomada de posição tanto a nível dos gestores e dos governadores e presidentes como também a nível de conscientização das pessoas a tendência é essa eu costumo dizer o seguinte eu não vou conseguir mudar as pessoas e eu nem devo ter essa preocupação eu devo me mudar primeiro né e eu costumo dizer que saúde é uma dádiva de Deus cuidar dela é uma obrigação de cada pessoa então a conduta de cada pessoa é que vai mostrar que que nós podemos encontrar uma saída que nós podemos e isso por exemplo eu tenho começado isso na minha casa na minha casa hoje mesmo de madrugada antes de começar a orar eu estava conversando com a minha esposa e dizendo pra ela que há alguns meses eu tomei uma posição que eu não quero mais me preocupar de ver o defeito das pessoas eu quero ver as virtudes eu quero enaltecer as virtudes além disso além desse comportamento outra coisa que parece até chocante mas a maioria dos problemas eu creio que até cerca de 90% das doenças orgânicas mesmo está relacionado com a alimentação e com o estilo de vida que a pessoa está levando então se nós formos olhar a coisa no âmbito político a gente fica até um pouco desanimado porque não vemos nenhuma atitude no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas os políticos de um modo geral ou a sua maioria está muito preocupado consigo mesmo em termos de tirar proveito da situação eu não sei nem se é só o político doutor pode ser bastante honesto a gente sempre nesse país a gente cita o político mas eles são formadores de opinião e isso vai se espalhando para a população de um modo geral mas não vamos falar tanto de problema vamos tentar achar a solução achar caminhos para resolver esse problema para vencer o estresse para vencer o estresse então o estilo de vida em termos de atividade física o que se come é de fundamental importância e a posição que a pessoa toma diante das diversas situações de perdoar de relevar de entender o lado do outro às vezes ele está assim porque ele está passando por um problema é uma situação realmente difícil que nós não podemos jogar a toalha nós temos que pensar que cada um de nós podemos fazer alguma coisa quando vocês me convidam para o programa eu fico todo animado porque eu sei que alguma coisa em alguma coisa eu vou ajudar alguém que está lá do outro lado ouvindo a vinha FM então nós não podemos jogar a toalha generalizar e dizer que não tem jeito tem jeito sim vamos pensar cada um de nós o que nós comemos o que nós estamos fazendo e como nós estamos reagindo diante das adversidades do dia a dia agora Paulo voltando a essa questão do estresse da definição eu fico pensando se será que tudo a gente hoje também não fala que é um estresse e eu queria perguntar isso para a doutora Rosane se tem uma diferença entre por exemplo irritabilidade e estresse entre estresse e ansiedade entre chateação e preocupação será que a gente não está colocando tudo como se fosse estresse porque tem situações que você fica irritada tem situação que você fica ansiosa se você por exemplo está presa no trânsito tem um horário para chegar no seu trabalho vocês no consultório nós aqui na rádio tem um problema no trânsito e você não sabe o que você faz em alguns momentos a gente tem vontade de descer do carro e ir a pé ontem aconteceu uma situação dessa comigo então isso é o que isso é estresse isso é ansiedade isso é irritabilidade eu já vi Paulo uma criança de 5 anos dizendo estou estressada me dá um tempo uma criança de 5 anos sobre esse assunto após o intervalo comercial a doutora Rosane a doutora Rosane acontece muito né eu já vi muita criança né estou estressada imagina será que ela não estava não era irritada chateada com os pais é verdade já já a doutora Rosane nos responde Mesa dos Notáveis Apresentação Paulo Francisco voltamos com Mesa dos Notáveis discutindo hoje o assunto estresse e qualidade de vida estava procurando aqui doutora Rosane é o significado e doutor Odimar da palavra estresse a grafia mesmo né assim então procurei bastante em vários dicionários o que eu encontrei assim com mais clareza é que seria uma palavra então no latim que significa comprimir apertar não é ou oprimir não é foi o que eu encontrei de esse palavra oprimir apertar comprimir o sentimento de uma pessoa estressada ela se sente oprimida apertada sufocada não é mas antes de tocarmos nesse assunto responda a nossa produtora se há diferença entre estresse irritabilidade ansiedade e o exemplo foi dado no bloco passado uma criança olhando para uma mãe cinco anos de idade e fala mãe você está me estressando eu estou muito estressado me dá um tempo me dá um tempo como é que é isso exatamente e é muito interessante a própria definição que o estresse ele é realmente isso uma sobrecarga então o que vai acontecendo é um acúmulo diário desses sentimentos e dessas sensações que levam a essa visão de perda de controle e a irritação todos esses sintomas que nós falamos aqui todos esses comportamentos eles vêm direcionados para essa visão de tudo tudo junto e tudo muito grande por isso que dá essa sensação da própria tradução de compressão que é exatamente isso então não existe uma diferença de exata a nível de conceito nessa questão de que é só irritabilidade é só ansiedade na verdade quando nós falamos em um comportamento estressante uma forma de estresse num nível de perda de controle mesmo uma coisa de sobrecarga é como se fosse a junção de todas essas sensações e desses sentimentos e uma dúvida que vem muito assim das pessoas que me procuram no atendimento é assim eu tenho dificuldades com o meu trabalho eu tenho dificuldades com a minha família e tudo mais como que eu posso deixar de ser estressado ou deixar de viver sobre o impacto do estresse relacionados a todas as atividades diárias que eu tenho que é muito difícil realmente você pensar em deixar abrir mão de algo e uma coisa que eu sempre falo é que não é o fato é como nós percebemos aquele fato que me deixa estressada às vezes como a Anória citou não é exatamente o trânsito mas qual é a percepção que eu tenho daquele momento que eu estou ali no engarrafamento é isso que vai me deixar mais irritado mais com mais ansiedade mais nervoso ou qualquer coisa assim então não é o fato não é exatamente pode até ser que às vezes um sentimento de impotência de incapacidade de desvalorização relacionada ao trabalho vá acumulando em mim uma sensação negativa fazendo com que gradativamente eu também me sinta estressada por causa disso mas não é o trabalho não é a casa não é o trânsito é como eu percebo a minha dinâmica relacionada a esses fatos então tanto que o tratamento que nós fazemos é exatamente isso é trabalhar o sentimento que nós vamos acumulando diariamente diante dos fatos que fazem parte da nossa vida porque tudo isso vai continuar sempre fazendo parte da nossa vida trabalho, família trânsito é uma realidade que nós vivemos o tempo todo e que é muito difícil pensar que isso um dia vai simplesmente desaparecer e o nosso problema vai acabar então o que vai realmente definir a nossa saúde é como nós lidamos com isso e como nós percebemos tudo isso bom, ainda definindo a palavra estresse eu acho que essa é importante essa palavra saiu de algum lugar precisamos definir como é que encontraram o estresse eu encontrei aqui num dicionário francês o significado que a palavra estresse então era um termo inicialmente usado na física para traduzir o grau de deformidade sofrido por um material quando submetido a um esforço e a uma tensão exatamente isso eu acho que é isso é a pressão do dia a dia então esse termo era usado o estresse e a visão é exatamente essa que com o tempo qualquer pequena coisa se torna uma grande coisa por um acúmulo diário de percepções e sentimentos negativos relacionados aos fatos agora para os nossos notáveis aqui no texto inicial produzido pela Honória alguns números aqui mostram que que o brasileiro é o segundo é o segundo cidadão do mundo em nível de estresse só perde para o japonês e aí para o japonês nós sabemos que eles são estressados mesmo né porque eles trabalham o dia inteiro quantos brasileiros foram trabalhar no Japão e ficam impressionados com o ritmo de trabalho deles e muitos até suicidam-se muitos até tiram a própria vida porque o ritmo deles é uma coisa absurda isso chama a atenção do senhor doutor o Brasil o Brasil é um país de estressados um país de homens e mulheres irritadiços nervosos pressionados talvez não por questão de muito trabalho o brasileiro é muito tranquilo muito muito até de um certo modo até acomodado e tudo mas o brasileiro está se tornando assim estressado principalmente porque ele não está sabendo viver não está sabendo se posicionar diante dessas questões que são próprias do Brasil entre elas principalmente a corrupção então pouco a pouco isso está se tornando um assunto muito relevante que está levando realmente o brasileiro a não saber lidar com essas questões por exemplo em Goiânia existem situações novas relativamente novas o trânsito hoje em Goiânia para onde você vai você entra em engarrafamento então de onde vem o estresse como a doutora falou de não sabermos lidarmos com essa situação o senhor não acha que também pode estar relacionado a questão da intolerância do estresse por isso que eu falei anteriormente diminuir na paciência por isso que eu falei anteriormente que a gente tem que ter um posicionamento adequado para nós termos uma boa qualidade de vida eu costumo falar brincando mas levando muito a sério que eu vou viver 115 anos desculpando a pergunta mulher normalmente não gosta de falar a idade mas os homens não tem problema já passou dos 50 temos 62 vou completar 63 pretende viver mais 60 anos mais 60 anos no mínimo e bem ativa agora para mim chegar a realizar esse sonho eu tenho que ter um comportamento adequado então se de repente Goiânia ficou um lugar difícil para se andar o trânsito se tornou um engarrafamento eu tenho que me posicionar dentro disso aí porque eu não vou com a minha irritabilidade fazer o trânsito fluir então eu tenho que saber me posicionar e isso eu começo na minha casa no meu relacionamento com a minha esposa com os meus filhos antigamente eu ficava estressado nervoso irritado hoje não hoje eu procuro entender porque que aquela situação ocorreu inclusive os meninos lá em casa não apanham não tem esse negócio de bater em criança lá em casa porque eu tenho filhos pequenos ainda o meu mais novo tem 10 anos não apanha e são meninos excelentes que não me fazem vergonha são muito amorosos comigo e eles olham o meu semblante se eles notarem que a atitude deles não me trouxe alegria eles tomam um novo posicionamento então para nós vencermos o estresse nós temos que ter uma posição diante de cada situação uma posição de conseguir superar essa situação como conseguir esse equilíbrio doutora Rosane a palavra chave aí eu penso que é o equilíbrio ou pelo menos a administração dessas questões como administrar isso tem até o doutor Odimar falando aqui me lembrou na hora eu vou postar hoje na verdade na minha página lá do facebook só antes de você postar e falar o que vai postar enquanto vocês vão discutindo eu vou passando aqui algumas informações essa palavra estresse conforme nós usamos hoje foi foi usada a primeira vez em mil novecentos e trinta e seis olha faz bastante tempo hoje era tão comum né mas ela foi usada a primeira vez dessa forma em mil novecentos e trinta e seis pelo doutor pelo médico Hans Selye e divulgada na revista Nature portanto de mil novecentos e trinta e seis para cá muita coisa mudou hoje e o estresse continua e aumentou muitíssimo é e é interessante desse vídeo é um vídeo pequenininho de dois minutos e é da universidade de Harvard falando exatamente sobre o nosso comportamento neuronal e é muito interessante que é uma forma muito clara disso que o doutor Odimar falou é esse vídeo ele mostra como é que é a nossa atividade neuronal e exatamente assim de uma forma resumida para que os ouvintes entendam os nossos neurônios eles estão ali em rede eles vão funcionando em rede e quer dizer que quanto mais nós pensamos sobre determinadas situações mais aquelas ligações elas tendem a se fortalecer quer dizer que quanto mais irritado eu fico quanto mais comportamento de irritação eu tenho quanto mais tudo isso nós estamos falando nervosismo e tudo mais quanto mais eu foco nisso maior é o impulso elétrico que está passando dentro do meu cérebro relacionado aos neurônios relacionados também a esse tipo de pensamento então isso só vai crescendo tanto que quanto mais irritado nós ficamos a tendência é que só vá crescendo não é só uma questão de comportamento tem toda uma questão biológica e neurológica também funciona em relação a isso e aquilo que nós não damos tanta ênfase e o vídeo mostra exatamente isso essas ligações por não ter impulso neuronal impulso elétrico ali trabalhando elas vão gradativamente desaparecendo com o tempo então vai diminuindo fortalecendo aquilo que tem que é o que mais usa exatamente isso aquilo que nós mais usamos vai estar reafirmado então tanto que nós estamos tentando fazer o inverso reafirmar comportamentos positivos então se você não está vivendo o tempo todo sobre o impacto de sobrecarga então aquilo que tem de negativo vai acontecer da mesma forma só que o seu comportamento frente aquilo lá vai ser diferente por uma questão de comportamento físico e também até por essa visão hoje muito voltado para a neurociência agora a palavra estresse a palavra ela não é nem positiva e nem negativa ela não é nem positiva porque nós interpretamos o estresse como algo negativo mas ela não é nem positiva nem negativa por exemplo se eu começar a dar voltas aqui no parque vaqueabrava em Goiânia e exagerar até nessas voltas darei dez voltas no ritmo eu estou estressando meu corpo no entanto estou fazendo bem para ele não é? então se a palavra é uma palavra como médico eu digo que você está fazendo mal para ele por que doutor? pelo exagero pelo exagero pela sobrecarga se você não pode estressar o seu corpo em circunstância nenhuma agora nem fisicamente? não principalmente você deve por exemplo quando eu indico uma atividade física eu peço eu peço que a pessoa pratique aquela atividade física de maneira gradativa vai intensificando pouco a pouco para que realmente ele não tenha esse estresse corporal e o que o estresse corporal pode provocar? vai trazer lesão muscular pode trazer um ataque cardíaco e em consequência disso até uma parada cardíaca e tantas outras coisas então você não pode por que que muita gente não faz atividade física? porque a primeira vez que vai ela quer fazer uma hora então ela se estressa logo o seu organismo se cansa no outro dia ela não vai no outro não vai não vai mais se começasse com 10 minutos no outro dia 10 minutos de novo depois 15 minutos depois 15 minutos de novo depois 20 ia se habituando ia se habituando é e um detalhe importante disso também é que as pessoas que tem mais dificuldades com atividade física em praticar atividade física normalmente por trás disso tem até um sistema de crenças funcionando aquilo que ela acredita sobre isso que é o nosso sistema de crenças por exemplo que fazer atividade física é muito difícil é muito ruim que gera dor que gera sofrimento aí você vai e faz atividade física lá 10 voltas e tudo o que que vai acontecer? dor, desconforto e tudo mais aí reafirma lá no seu sistema de crenças dizendo tá vendo fazer atividade física não é bom hoje você tá aqui tá tudo doendo e tal aí que que isso faz? amanhã eu vou fazer atividade física? não vai não por um desconforto físico e porque reafirmou no seu pensamento aí lembra do comportamento neuronal né tá crescendo ali a sinapse dizendo é melhor eu ficar em casa tem pessoas que são mais susceptíveis ao estresse dependendo do temperamento dependendo do histórico familiar com certeza com certeza é aquilo que a doutora tá falando na própria família ela vai acumulando um sistema de informação exatamente e se tornando uma pessoa intolerante a esse corpo estar aqui intolerante ao seu modo de falar intolerante a ao que ela tá exigindo de mim e aí vai é aquela síndrome do Saraiva né como que é a síndrome do Saraiva tolerância zero é tolerância zero 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 é é pra pergunta idiota né dizia o personagem né pra pergunta idiota tolerância zero aí o filho tá vendo isso o tempo todo ele tá repetindo aí a esposa fica ao lado do marido né pra quem conhece o personagem a esposa fica ao lado do marido fica calmo maridinho fica calmo fica calmo já está calmo agora tô né mas antes ele né então é parece que tem alguma coisa com o histórico familiar né com a convivência familiar é o famoso comportamento aprendido agora o Brasil nós sabemos que é o país do futebol e tem jogo aí o ano todo né campeonatos estaduais nacionais brasileirão copa brasil série a b c d né quem está lá em cima não quer cair quem está embaixo quer subir e há uma partida de futebol por exemplo final de campeonato no dia a dia pra pessoa que já é estressado é agravante o que a pessoa sente ali numa hora de tensão isso é considerado um estresse ou uma 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 ansiedade normal própria daquele jogo o que que vocês acham a opinião de vocês eu até completo a pergunta dele porque eu eu vivo muito em campo de futebol eu já vi pessoas morrerem por exemplo com um gol do próprio time recentemente no Serra Dourada a emoção é tão grande recentemente no Serra Dourada na tribuna de honra um senhor faleceu no momento de tensão do seu time agora depois eu quero perguntar se vocês como apresentadores que trabalham na área esportiva e os locutores se às vezes não deixam a população ainda mais estressada se nutriciona mais até no estilo de normação agora a atividade física regular para o estressado é excelente excelente para praticar ou para assistir para praticar não estou falando o caso para a gente para assistir para assistir pois é as pessoas estão como eu falei no começo não fazem atividade física não mobiliza esse músculo cardíaco não estimula essas sinapses que a doutora falou e diante de uma situação inusitada ele pode ter uma reação negativa e até passar mal e até morrer por isso agora se ele tivesse previamente trabalhando essa parte com uma atividade física porque uma caminhada por exemplo Paulo uma caminhada vai melhorar a perfusão cerebral a circulação cardíaca dos membros superiores e inferiores é excelente mas quem está caminhando quem está fazendo isso são relativamente poucas as pessoas que estão fazendo isso uma questão que eu acho que é importante disso que a Honora disse é que tem que se aliar a duas coisas por isso que nós falamos tanto de equilíbrio porque pode ser e eu acredito até que seja o grande motivo do Brasil parar para ver futebol é porque as pessoas sentem prazer em ver aquilo lá então sentem prazer em assistir sentem prazer em ir para o estádio é uma fonte de prazer agora precisa que o corpo esteja em equilíbrio para que aquele momento realmente seja de prazer e não mais de estresse porque o próprio fato de estar ali na expectativa seja do gol seja do ponto e tudo mais naquele momento em si é uma questão estressante porque o seu organismo está sofrendo o impacto daquilo que nós estamos vendo mas no fim se torna se tiver esse corpo em equilíbrio é uma coisa boa é uma válvula de escape tanto quanto a atividade física porque o que nós vemos principalmente pra mim numa questão mais de comportamento e sentimentos e emoções e tudo mais que as pessoas quando elas passam a fazer tem uma explicação física também doutor da questão dos neurormônios tudo isso que influencia lá na atividade física mas mais do que isso quando a pessoa está ali fazendo uma caminhada ela está ali em contato direto com ela mesma porque ela consegue pensar em alguma coisa da vida ela consegue sentir alguma coisa diferente que às vezes dentro da rotina ela não conseguiria então tem uma visão emocional muito grande tanto quanto essa questão do esporte então o que importa na verdade é o antes disso se ele estiver em equilíbrio antes disso equilíbrio físico emocional aquele momento da partida por exemplo com certeza é um momento de grande prazer distúrbios distúrbios do sono gastrite asma até asma fibromialgia diabetes hipertensão câncer quem vive com os nervos a flor da pele tem muito mais chances de desenvolver esses e muitos outros problemas de saúde por isso a produção do programa hoje está debatendo conversando com especialistas com o doutor Odimar do Nascimento Oliveira que é médico clínico geral o assunto estresse versus qualidade de vida é o tema do mesa dos notáveis que volta em instantes até já ouvir mesa dos notáveis apresentação paulo francisco estresse ou qualidade de vida voltamos com o assunto aqui no mesa dos notáveis no nosso programa de hoje tem um nível de estresse que pode ser positivo doutora Rosane olha Paulo se nós não estivermos falando exatamente sobre questão de sobrecarga porque aí vem a visão assim né de ativo de estar ali fazendo as suas coisas então é difícil dar uma uma posição real de que se tem algum lado positivo é só no sentido de produção agora muito mais na visão de que o estresse na sensação de sobrecarga no sentido patológico digamos assim tem muito mais questões negativas do que positivas envolvidas agora durante o primeiro segundo bloco do programa foi falado muito da questão do equilíbrio da importância de manter uma qualidade de vida que é o oposto à questão do estresse e a falta de qualidade de vida gera o estresse também como encontrar esse equilíbrio essa qualidade de vida no dia a dia porque nós vimos no texto inicial que o Paulo leu que a qualidade de vida ela é diferente do padrão de vida e muitas pessoas confundem isso padrão de vida é uma medida que quantifica os meios o que você tem de bens já a qualidade de vida não está ligada a isso está dizendo mesmo da maneira que você vive independente muitas vezes da questão financeira dos bens como encontrar esse equilíbrio no dia a dia essa tão sonhada qualidade de vida que todo mundo almeja então eu vejo assim que uma das principais questões relacionadas a essa percepção dos fatos passa muito por organização que é até que nós estávamos falando aqui agora há pouco acho que se você tem uma vida organizada consegue manter os seus horários a sua rotina não viver escravo disso também mas manter um nível de organização manter uma organização relacionada principalmente por exemplo a questões ligadas ao dinheiro como você administra dinheiro como você administra os seus horários tudo isso vai diminuindo essa sobrecarga que vai crescendo gradativamente com o tempo então o equilíbrio está muito relacionado a isso o doutor Admaia falou no início também hoje cada vez mais as pesquisas reafirmam que nós somos aquilo que nós comemos então a alimentação tem um impacto muito grande em relação a isso então manter uma alimentação equilibrada manter uma rotina para praticar atividades físicas lazer muitas vezes as pessoas deixam de ter um compromisso consigo mesmo não é uma opção de lazer porque às vezes está muito relacionado a essa questão financeira eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa eu não tenho dinheiro para levar meu filho em tal lugar mas hoje tem os parques tem os brinquedos dos parques tem por exemplo você para ler um livro aquilo que soa para você como uma sensação de prazer e que te leva a um momento de lazer então uma boa leitura passear um pouco no fim de tarde tudo isso vai gradativamente fazendo com que esse impacto negativo das situações ele vai diminuindo reforçando aquela ideia de que tudo aquilo que você valoriza mais tende a crescer e isso diminui o impacto das outras coisas ruins agora as pesquisas doutor elas demonstram que o brasileiro é o que mais tem dificuldade em identificar o estresse ele tem dificuldade em fazer a leitura se ele é ou não estressado será que nós temos algum tipo de teste alguma coisa para que a pessoa saiba se está ou não estressada é com a doutora é com a psicóloga né psicóloga entende tudo né de cabeça mas o que eu percebo é assim não existe um teste específico que vá fazer com que você em casa possa ter ali fazer esse teste a partir do resultado ter uma consciência né mas eu reafirmo uma questão que eu sempre coloco nas minhas participações a vida é um presente a vida é o que nós temos de mais importante e viver bem é possível colocando em prática tudo isso que nós estamos falando aqui é possível que você viva bem e mais do que isso o que vai diagnosticar e que vai dar uma direção se isso realmente é estresse ou não é o impacto negativo que isso vai tendo sobre a nossa vida diariamente então se você né que está nos ouvindo hoje está se percebendo mais irritado mais nervoso mais cansado mais né com dificuldade de estabelecer objetivos estabelecer questões mesmo de ganhos na vida coisas onde você quer chegar e não consegue então procure uma ajuda que grande parte dos problemas vem disso nós vivemos uma questão negativa um pouco disso que o Paulo citou né de que os brasileiros tendem a ter mais dificuldade porque vem uma crença muito forte de que é normal é normal você ficar o tempo inteiro estressado o tempo inteiro irritado o tempo inteiro nervoso e não é por mais que seja comum por mais que tenha aí segundo as pesquisas né 90% das pessoas e tudo mais mas isso não é normal no sentido de que isso tem que fazer parte da nossa vida pelo contrário existem caminhos existem alternativas e isso passa por uma ajuda profissional colocando realmente em prática todo esse conhecimento que gradativamente as pessoas vão adquirindo e é isso que no fim vai fazer a diferença para que você consiga viver bem e vá abaixando gradativamente todos os sintomas relacionados ao estresse e como a Honora falou o o estresse é como 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 produzir esse equilíbrio né então tudo isso que a doutora falou eu acho que faz parte da atitude né da atitude pessoa controlar realmente a sua vida os seus gastos e e sobretudo como ele vai reagir aos aos fatores que podem levar ao estresse atitude é a primeira coisa segundo que muita gente não está levando em consideração a alimentação como ela citou uma frase do Hipócrates pai da medicina que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo ele disse que nós somos o que comemos e ele chegou a dizer assim seja o teu remédio o teu alimento e o teu alimento o teu remédio então é de uma relevância muito grande a questão do que comemos né do que comemos e a coisa é tão séria que quem cria um cachorrinho em casa e e alguém está comendo um sanduíche se der um pedaço daquele sanduíche para o cachorrinho a dona dele vai brigar então nós comemos pior do que cachorro e na verdade é isso então nós temos que melhorar a qualidade da alimentação e temos que ter atividade física também mas eu não tenho tempo se nós soubermos equilibrar dá tempo a gente consegue fazer tudo isso se nós em primeiro lugar tivermos a atitude né eu não vou me estressar eu não vou reagir mal eu não vou ficar olhando o lado negativo né então Paulo você está no no tráfego lá no trânsito né e e não tem como ir ficou escutando a rádio vinha né as músicas que você gosta e tudo até ligando para o pessoal aqui pega esse momento às vezes tem pessoas Paulo que que está precisando ouvir uma palavra sua e você não em outra circunstância você não ligaria para ele mas agora preso no trânsito você lembra dele liga se distrai porque o seu nervosismo não vai mudar a situação mas é um exercício né é um exercício nós vamos exercitar isso porque não isso não é fácil não é a primeira alternativa que vem é impressionante isso parece falando parece ser tão fácil mas não é é como eu falei aqui que eu já tenho sessenta e dois anos vou fazer sessenta e três anos e eu estou aprendendo a cada dia eu estou aprendendo a cada dia eu estou me desenvolvendo em várias áreas para que eu possa ter uma vida boa uma vida tranquila porque é muito diferente qualidade de vida com com ter bens materiais essa coisa qualidade de vida independe de qualquer outra coisa até porque senão todo rico seria muito tranquilo agora depende da saúde né normalmente ao contrário porque é que doutor o coração é o órgão mais prejudicado com o estresse é um sistema de inervação não é é a inervação e além de tudo associado a isso a circulação no estresse como eu falei no começo a pessoa vai acumulando aquelas substâncias negativas que tem um grande uma grande ajuda um grande aposte dependendo do que ele se alimenta do que ele come e com o sistema nervoso desencadeando um ataque cardíaco um aceleramento rápido brusco não é pode fazer com que esse coração venha a ter realmente uma parada um infarto um problema dessa natureza o coração é um órgão de choque assim como o estômago a coluna muitas vezes são órgãos de choque que diante de uma situação inesperada eles sofrem a consequência você já ouviu falar de pessoas que quando tem um susto dói o estômago outros chegam a ter diarreia não é é o sistema vagal é um sistema relacionado com o sistema é uma situação relacionada com o sistema nervoso que vai desencadear tudo isso então como a gente está vendo aqui a grande palavra o que vai resolver essas questões todas se chama equilíbrio né como equilibrar tudo isso como o Paulo falou muitas vezes nós não podemos sair daqui ou os ouvintes que estão nos acompanhando mudar totalmente a sua vida mas tome uma atitude comece comece a mudar e com o passar do tempo as coisas vão se adequando e você vai se tornando uma pessoa feliz muito feliz muito saudável e muito abençoada bom enquanto nós estamos conversando aqui Honória com a doutora Rosane psicóloga e também com o nosso querido doutor Odimar eu conversando eu estava fazendo um teste de estresse que eu encontrei aqui na internet que bacana não precisa de falar o resultado só fala o ponto vou falar do resultado porque assim já saiu o resultado aqui pra mim não é eu vou falar de algumas perguntas por exemplo o teste me pergunta você vive tenso e não consegue relaxar não é era foi uma das perguntas vive tenso e não consegue relaxar eu coloquei nunca viver tenso aí depois vem uma segunda pergunta você tem dificuldades pra dormir e manter o sono de forma alguma eu durmo bem até demais respondi você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas principalmente no trabalho realmente não realmente não você sente dificuldades pra manter a concentração e concluir o que está fazendo eu coloquei frequentemente eu tenho um problema assim pode ser porque tem muitas atribuições aí pergunta você tem problemas físicos que os seus médicos não conseguem explicar como aperto no peito falta de ar tontura taquicardia e outros coloquei não na hora das refeições não tem tempo pra comer em função do trabalho tanto que sou obeso como bem demais tem problema nenhum com comida você tem um hobby só pra você só pra você se descontrair também não coloquei assim às vezes porque às vezes a internet me relaxa um pouco você sente variação de humor principalmente no trabalho às vezes aquela sente mais prazer em fazer as suas funções uma outra pergunta você não se sente um bom pai um bom filho ou um bom marido é a cobrança que a gente está se cobrando diariamente eu coloquei às vezes e aí o resultado saiu aqui pra mim eu gostaria que a psicóloga analisasse pra mim saiu você está na fase do estresse positivo o que é um estresse positivo doutora é e assim na verdade quando você foi lendo os detalhes de cada pergunta é totalmente relacionada a tudo que nós falamos aqui como você se relaciona como você se alimenta concentração e todas essas coisas agora uma definição exata de estresse positivo realmente eu não teria eu não tinha eu sinceramente eu não acredito em estresse positivo eu não acredito aí você não é estressado você não é estressado mas eu fico estressado você fica chateado isso aí é próprio do ser humano isso não pode ser considerado um estresse não de maneira nenhuma eu não acredito que exista então vamos determinar o que é estresse doutor talvez seria interessante até que a Honora fez essa pergunta no começo é uma fase muito adiantada não é como a doutora sobrecarga é uma sobrecarga exagerada esse é que é o estresse você é uma pessoa que tem muitas atribuições tem muitas ocupações e tudo e mas como explicou aí na sua pesquisa você tem força para reagir para resolver então você não é uma pessoa estressada você é uma pessoa cheia de atribuições olhando o estresse como uma sobrecarga muito grande eu não acredito que você seja uma pessoa estressada pelo que você respondeu pelo relacionamento que a gente vê entendeu o que eu acho que é o que está entrando em conflito do teste é o nome estresse positivo então aí a gente poderia dizer qualidade de vida mas não que isso seja estresse é um teste de estresse será que não é aquele momento em que você está ligando a luz falando assim acendeu a luz eu tenho que fazer alguma coisa eu posso melhorar nisso o meu corpo está dando alguns sintomas que eu estou prestes a entrar eu tenho certeza que está passando muita coisa na cabeça do Paulo na cabeça dos ouvintes é mas nessa visão agora é começar eu estou tomando consciência que eu tenho que mudar alguma coisa é por isso que eu questionei que o que está entrando em conflito é o nome estresse é a definição na verdade não o comportamento que vem a partir de todas as respostas é um termo novo para vocês e que não poderia ter essa relação ou não deveria esse nosso bate-papo aqui no programa não é para estressar os nossos convidados pelo contrário pelo contrário nós temos que ir muito felizes aqui faltou até o suquinho aqui na hora hoje mas alguém me amedrontou esses dias com o tal do suco dizendo que esse suco de caixinha tem mais açúcar do que a coca-cola então vamos ver se a gente produz aqui um suco natural para não nos estressar essa água aqui não tem questionamento é o mais natural possível exatamente só uma palavra que eu acho que é muito importante nesse nosso dia a dia é a questão do humor eu acho que é uma parte importante do equilíbrio tentar encontrar o humor e a criatividade nas situações do dia a dia uma dose de risada é boa doutor? excelente excelente a doutora que o diga é com certeza uma boa brilhada sorrir brincar exatamente eu não sei se você acompanha a Honória está na minha página do facebook e pelo menos assim uma vez por dia uma vez a cada dois dias eu coloco uma chargezinha de piada mesmo eu quero estar na sua parte é então ótimo e eu ainda coloco isso porque rir também é terapêutico porque naquele momento que você está ali que você vê aquilo lá de alguma forma nem seja um minuto de menos sobrecarga e mais alegria mais satisfação e vem e é isso gente vamos alimentar aquilo que realmente vai trazer de alguma forma benefício para a nossa vida e benefício está relacionado a todas as coisas que às vezes são pequenas a nosso olhar no sentido assim de sair no fim da tarde e dar uma volta no quarteirão da sua casa às vezes pode não ser nada mas no fim isso é tudo tudo que vai te tirar de algum evento ali que faria com que você tivesse reações totalmente diferentes por quê? porque naquele momento você descansou você viu outras coisas conversou com seu vizinho tudo isso vai trazendo uma visão de desfocar daquilo que é problema então é exatamente isso perfeito doutor eu acho que talvez então vou usar uma expressão aqui bem que os adolescentes usavam algum tempo atrás acho que um pouquinho de abobrinha faz bem né faz bem não é só discutir dívida discutir tem que pagar tem que comprar tem que um pouquinho de abobrinha ali entre o marido e a mulher também vamos conversar coisa que não tem exatamente brincar com os filhos juntar a família e conversar de coisas animadas alegre falar uns dos outros ali com muita criatividade com muita alegria isso é tremendamente bom doutora Rosane Santos psicóloga especialista em psicodrama e psicoterapia do trauma ela atende na clínica Gênesis espaço vivencial no telefone trinta e dois cinco nove trinta e cinco oito oito você pode também enviar o seu e-mail para www.rosanesantos.com.br o facebook se você quiser ser amigo da doutora Rosane ela vai ver se vai aceitar você é Rosane Santos mesmo né é DRA Rosane Santos é a minha página sejam muito bem-vindos com S e Rosane Doutora Rosane Santos o que eu não lhe perguntei que a senhora gostaria de ter respondido no programa hoje então Paulo acho que o nosso programa foi muito feliz né eu gostei muito assim do tema da forma com que nós falamos aqui e que o que eu quero deixar para os ouvintes é que absorvam muito desses pequenos conhecimentos né de todas essas informações que nós falamos aqui e que de alguma forma tragam isso para a sua realidade e vivam né de maneira diferente eu costumo dizer muito assim que as vezes quando nós falamos isso tudo aqui no ambiente de atendimento doutora Odimar deve vivenciar isso as vezes as pessoas pensam que não tem jeito né as pessoas já chegam para nós com essa visão de que não dá para fazer nada por mais que elas tenham todas essas informações mas não tem a atitude ou comportamento que nós falamos mas eu costumo sempre dizer assim no meu consultório tem escada na clínica que eu atendo e eu sempre falo assim que você não vai subir a escada de um compasso só é impossível que isso aconteça mas se você for gradativamente degrau por degrau em algum momento você chega no topo e isso tudo aqui é exatamente isso as vezes nós não vamos conseguir colocar em prática tudo de uma vez mas se você for degrau por degrau em algum momento você vai chegar no topo da sua vida com uma visão diferente com uma saúde diferente com relacionamentos diferentes e com a sua família funcionando de uma outra forma então é esse o meu recado né além disso as pessoas que acessam o meu site tem um no inicial do site mesmo tem um cadastro onde você deixa o e-mail o cadastro rapidinho é só deixar o seu e-mail e toda semana eu mando um texto um vídeo alguma coisa falando sobre tudo isso que nós estamos tratando aqui com essa visão de que informação é tudo que nós precisamos para mudar então eu costumo fazer isso eu gosto de fazer isso e eu convido os ouvintes da Avinha a se cadastrarem lá eu tenho recebido vários ouvintes se cadastrarem lá se tornarem curtidores da minha página e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto